Novela, Laços de Família 14 a 18 de setembro 2020. Confira o que vai rolar nos capítulos da trama da sessão da tarde da Globo. Capítulo 6, segunda-feira, 14 de setembro. Novela, Laços de Família. Alma chega à clínica de Helena. Alma pede que Helena saia da vida de Edu. Helena garante que nada de sério aconteceu entre eles. Laerte tranquiliza vir e ato. Edu chega na clínica e Helena dá um jeito de tia e sobrinho não se encontrarem. O jovem confessa-se perdidamente apaixonado e insiste em um encontro. Sem conhecer, Pedro não gosta de Cíntia. Alex se surpreende ao saber que a sócia foi convidada pessoalmente por Alma para cuidar dos cavalos prediletos dela. Iris quase joga o cavalo em cima de Ingrid. Alessio se aborrece ao quebrar um porta-retratos com uma foto de Pedro e Helena aos 20 anos. Miguel convida Helena para jantar, mas ela não aceita. Alma se levanta da mesa irritada com Edu que não vai jantar em casa. Silvia pede que Pedro leve-a junto na viagem para a fazenda de Alessio. Helena cede aos carinhos de Edu. Helena e Edu se amam. Ivete consola vir e ato e promete que vai ajudá-lo a resolver o problema. Alessio descobre que está realmente com os dias contados, Iris e Ingrid choram juntas. Alma esnoba Danilo e demonstra toda a sua preocupação dando voltas em torno da piscina. Edu, todo feliz, se joga de roupa e tudo na piscina, Alma observa tudo escondida e tem certeza que perdeu a parada. Helena teme que os filhos saibam a verdade sobre o pai, que vivia cercado de bandidos e foi assassinado. Alma invade o box, onde Edu toma banho, só para dar uma bronca nele. Começa a festa, Alma recebe Miguel, Cissa procura por Edu, Pedro olha disfarçadamente para Cíntia. Edu e Helena correm pela areia da praia vestidos de branco. Novela, Laços de Família Capítulo 7, Terça-feira, 15 de setembro É festa na casa de Alma e na praia Capitu deixa Bruno com Clarice e sai para um programa Danilo faz charme para Cíntia, dança com Silvia e só quer se divertir Iris vibra com o telefonema de Pedro Todos celebram a chegada do ano 2000 Alma apresenta Pedro a Cíntia e sai em faíscas entre os dois Iris e Ingrid brindam sozinhas a chegada do ano novo Uma cigana prevê uma jovem entre Edu e Helena Capitu é colocada na parede pelos pais por ter deixado Bruninho com a Clarice Ema fica revoltada quando a filha joga na cara dela que paga todas as contas da casa Edu pede desculpas à tia por não ter participado da festa Ela faz drama e os dois acabam abraçados rindo Pedro e Silvia viajam Fred e Clara chegam de surpresa e encontram Helena e Edu saindo do banho Clara sai correndo da casa de Helena e é atropelada Mesmo ferida ela se recusa a entrar na casa da sogra Edu insiste em examiná-la para ver se nada de grave aconteceu e aconselha um raio-x Capitu sente pena de Fred Edu examina Clara e leva para o hospital, embora ela proteste Iris se pendura no pescoço de Pedro quando ele chega e mal consegue esconder a raiva E a decepção quando dá de cara com Silvia Não esqueça que sua doação é muito importante para o canal Aqui na tela tem o QR Code, para você doar e ajudar Novela Laços de família Quarta-feira, 16 de setembro Alma e Cíntia cavalgam juntas Fred pede desculpas a Edu pelo comportamento da mulher, conversa com a mãe e mostra-se simpático ao namoro Miguel observa com carinho o filho Paulo, que olha com saudades os jovens andando de escate Silvia aceita passear a cavalo, desde que ele seja manso, mas Iris ela mais a risco O cavalo empina e dispara, Pedro vai atrás para salvar a mulher Silvia tenta se equilibrar em cima do cavalo Iris nem disfarça o sorriso e Ingrid meaça com uma surra Alma brilha entre os amigos Pedro consegue salvar a mulher, que tem uma crise nervosa, acusando Iris de querer matá-la, mas ele nem dá ouvidos Iris garante a Silvia que vai tirar Pedro dela Novela, Laços de família Capítulo 9, quinta-feira, 17 de setembro Edu fica fascinado pelo conhecimento de Laerte sobre acupuntura Alma confirma que Rodrigo sempre foi seu eterno pretendente Edu propõe a Helena pegarem Camila em Londres e viajarem juntos para o Japão Alex leva flores para Cintia para Olivia, como pedido de desculpas Helena consola Capitu por causa da briga com Emma Ivete faz um jantar à luz de velas, veste um hobby sensual, tudo para animar Viriato Alma vai ao café da livraria com Estela Edu e Helena chegam Cissa fica surpresa ao ver Edu e Helena juntos Todos sentam juntos, para constrangimento de Helena Capitu larga na mão o seu cliente Alma ironiza o tempo todo, o bairro onde mora Helena, a viagem que eles estão planejando e o filho que deverão ter Ivete fica arrasada ao ver que errou o doce predileto do marido Miguel pensa que Edu é o filho de Helena, mas dá a volta por cima da gafe cometida Edu manifesta a vontade de se mudar e Alma faz chantagem emocional, apontando o retrato dos pais dele Viriato estranha tudo e nada consegue na cama Alessio pede que Iris ligue para Helena, que não vê há 20 anos, mas ela não consegue falar com a meia irmã Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por que, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia Portal Bota no ar sua TV no Youtube Novela, Laços de Família Capítulo 10, Sexta-feira, 18 de setembro Romeu convida Cíntia para jantar com ele no dia do seu aniversário Pedro ajuda uma égua que está quase parindo Cíntia chega Cíntia enfrenta Pedro, que não quer que ela interfira Os dois brigam, ela tenta dar-lhe um tapa, mas ele impede com firmeza O nascimento do potro interrompe a confusão Camila avisa que está em Tóquio, para surpresa de Helena Edu tira o telefone da mão de Helena e fala com Camila Alex chega depois do nascimento, Pedro é grosso com ele e os dois acabam rolando no chão aos murros Silvia se escandaliza quando o marido, ainda irado, promete que vai dar uns cascudos na veterinária Helena tem maus pressentimentos e decide ir para Tóquio sozinha Cíntia vai ao jantar de Romeu e se constrange ao dar de cara com uma mesa só de homens sarados e brincalhões Miguel vai viajar e Helena passa lá para se despedir Edu decide não acatar a decisão da amada e avisa que vai junto na viagem Iris planeja ir para o Rio Helena e Edu embarcam Edu e Helena chegam a Tóquio No Rio, é carnaval A Alma e seus amigos estão no sambódromo para ver Danilo desfilar Amores só para lembrar temos vídeo todo dia e não esqueça de se inscrever Beijos no coração e fui